Quais girl, grupos de K-Pop eu prefiro? Vamos lá! XD ou After School? Eu não, cara, eu não lembro se eu já ouvi alguma música do After School, provavelmente sim, mas eu não me lembro, vou botar XD, que eu conheço uma música, mas eu lembro qual é. DeFriend ou 2N1? 2N1 é gigante, né gente? Blackpink ou Itzy? Eu não sou fã de nenhum dos dois grupos, quer dizer, eu escuto esporadicamente, mas vamos lá, Blackpink. Le Serafim ou Stacey? Dois grupos da quarta geração que eu gosto bastante, mas eu vou escolher o Le Serafim, eu gosto muito das B-Sides do Le Serafim. Brinquete, Brinquete é um dos meus preferidos também. The Idol é esse pra The Idol, com certeza. New Jeans ou Mamamoo? Eu gosto bastante do New Jeans, eu gostei do álbum delas de Mamamoo. A-Pink ou N-Mix? Eu não conheço muito do A-Pink, então eu vou botar N-Mix, apesar de eu não ser muito fã. 2N1, gigante, né? Blackpink ou Le Serafim? Como eu falei, eu acho Blackpink divertido também e tal, mas, né? Le Serafim, eu gostei bastante das músicas delas, principalmente as B-Sides, um grupo bem bacana. Brinquete ou The Idol, aí começa a ficar pesado, porque são dois grupos que eu gosto bastante, mas vamos lá de Brinquete. Mamamoo N-Mix? Mamamoo. 2N1 ou Le Serafim? É, eu gosto de Le Serafim, mas 2N1, gigante demais, né? Brinquete ou Mamamoo? Aí nós temos dois dos meus grupos preferidos, só que, desculpa, Brinquete. 2N1 ou Mamamoo? Aí a briga de cachorro grande, né? É as mães e as filhas. Mas, como eu escuto, eu escuto mais Mamamoo, então, vamos ser justos, né? Mamamoo, então. Como se eu já não soubesse a resposta. E aí E aí E aí